Há casos que dá vontade de dar risadas, né? A gente deparando hoje com a pesquisa do Ibotna encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje, terça-feira, a gente olha assim e depara com tantas coisas que esses coxinhas, o fascismo, o oportunismo quer fazer e não vão dar conta. Primeiramente, com a ajuda da TV Globo, dos jornalões, contrataram a tal da Lava Jato, foram os americanos, esses caras da Lava Jato, esses canalha que deram o golpe, foram lá para Ravas estudar nos Estados Unidos, não saem de lá, tanto é que o tal do Moro não sai dos Estados Unidos, é, só um aviãozinho para lá, aviãozinho para cá, esquidando palestra, será? Palestra? E aí a gente depara com essas pesquisas, com todo o tramulho que eles atacam 24 horas por dia, era Globo batendo no PT de manhã, meio-dia, de tarde e de noite. Fizeram um calhamaço, tiraram a Dilma, deram um golpe sem a Dilma ter um crime, nunca descobriram um crime da Dilma, nem para dizer, olha, a Dilma comprou uma passagem aérea aqui para uma filha viajar, ou um neto, ou coisa desse tipo, não acharam nada, e os fascistas, através do golpe parlamentar, que só tem mais de 300 picareta ali, foram lá e tiraram, e o que que acontece? O PT agora vem com uma pesquisa, 19% de confiável e de melhor partido, e já sabe quem é que vem lá atrás? O PMDB, com 7%, PSDB, que é o fervor do golpe, vem com 6%, atrás ainda do partido golpista, os dois são golpistas, E o que que esses dois partidos fizeram? Simplesmente, eles atacaram a política, demoliram a política, fizeram um ataque à política para achar que tiravam o PT, tiravam a Lula, tiravam a Dilma e ia ficar bem. O que que eles fizeram? Criaram o pior engordo que um partido poderia criar. Criaram o tal do Bolsonaro, um doido que precisa de amarrar, doido. E aí, cria um monte de opostunistas, salavários, corruptos e golpistas, fascistas, que fica aí dia e noite venerando Bolsonaro, porque vai dar uma metralhadora, um revólver, na mão de cada um. O problema deles é matar, é matar, bater, a moral que eles acham é essa, é bater nos outros. E aí, eu aconselho você, cara, vamos fazer política decente. E outra, não discuta com qualquer um apoiador do Bolsonaro. Lembre-se que ele precisa de ajuda. Quando um bolsonarista vem defendendo lá, que precisa de metralhadora, de revólver, de bater na população, bater no povo, lembre-se que esse camarada é doente e ele precisa de um tratamento. Procura um psicólogo para ele. Porque discutir com esses caras que defendem Bolsonaro é pior do que você discutir com o bêbado. Não discutam. Esses precisam de tratamento. Não vai a lugar nenhum. Partido nenhum. Nenhum partido quis saber do Bolsonaro. Esse cara com essa pesquisa aí é uma afronta. porque os próprios grandes partidos sabem que não tem projeto, não tem futuro, não tem nada com o Bolsonaro. Nada a ver com nada. Então, não discuta com o bolsonarista. Com todo respeito, a ideia deles de bater nos outros, comprar revolta e metralhadora, vamos respeitar eles e procurar ajuda. Procurando um psicólogo para ele que precisa de tratamento. E o Bolsonaro tem que amarrar. É doido. Esse é doido. Tem que amarrar. Então, é só esse recado que eu queria dar. Mais uma vez, a população mostrando que o Partido dos Trabalhadores é o melhor partido que ainda se confia e que faz política. Grande abraço e vamos a flutas, companheiros.